Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a teacher Laísa trazendo para vocês agora a correção da semana 4, do volume 4, do nosso plano de tutorado para o sétimo ano do ensino fundamental. Let's go! Aqui nós tínhamos um texto, que era uma comic strip, uma tirinha, ela foi lida, foi traduzida para vocês. Falava sobre o uso da vírgula. Agora nós vamos para as atividades. Responda as questões em português. Qual é o tema da tirinha apresentada acima? A importância de uma pontuação correta. Na 2, qual é o motivo da revolta manifestada pela personagem da tirinha? Por que ela ficou tão brava, gente? Porque as pessoas querem acabar com as vírgulas. Na 3, leia novamente o segundo quadrinho da tirinha. Qual é a sentença em inglês usada da personagem como exemplo para seus argumentos? livros. A sentença é, what about the classic let's eat grandma? Aqui, gente, para vocês. Let's eat grandma, sem vírgula. Let's eat grandma. Pontuation saves lives. A pontuação salva vidas. E por que, gente, que é tão importante o uso da vírgula, usando essa frase como exemplo, na questão número 4? É muito importante, gente. A gente não pode acabar com as vírgulas, não. Porque sem a vírgula, a frase teria outro sentido. Ficaria, vamos comer a vovó, ao invés de, vamos comer, vovó. Tá vendo a diferença? É muito importante, gente, pontuação, tá? Vocês estão no sétimo ano, lembre-se sempre disso. Qual o argumento usado pelo personagem masculino para justificar o não uso da vírgula e qual exemplo ele dá? Ele acha redundante o uso da vírgula, ou seja, desnecessário. Ele acha que a língua muda o tempo todo e que as pessoas digitam mensagens no Twitter sem vírgulas o tempo todo agora. É, realmente, as pessoas digitam mensagens não só no Twitter, né? No WhatsApp, no Facebook, em todas as redes sociais. O pessoal escreve, às vezes, sem a vírgula. Mas isso não significa que está correto. Na verdade, as pessoas, às vezes, escrevem de forma muito errada. E se nós temos a oportunidade de aprender a fazer do jeito certo, né? Não tem como você deixar de usar uma coisa que é tão importante. Eu trouxe aqui para vocês até outros exemplos, ó. We are going to learn how to cut and paste kids. Aquela que eu tinha falado para vocês na explicação, né? Olha como fica, gente. We are going to learn how to cut and paste kids. Sem vírgula alguma, fica, nós vamos aprender como cortar e colar crianças. Imagine, gente, colar e cortar as crianças. Agora, com a vírgula. We are going to learn how to cut and paste, vírgula, kids. Nós vamos aprender como cortar e colar. Crianças. Eu estou falando com as crianças, que elas irão aprender a recortar e colar. Essa é a melhor, meninas. A woman without her man is nothing. Está vendo? Aqui foi usada a vírgula, mas dependendo do lugar que você coloca, muda também totalmente o sentido. Porque aqui quer dizer, uma mulher sem seu homem é nada. Olha embaixo, nós só mudamos a vírgula. A mulher sem ela, o homem é nada. Viram? Apenas uma vírgula mudou completamente o sentido da frase. Então, seja em inglês, principalmente em português, vamos prestar atenção. Ok? E assim a gente finaliza o nosso patch 4. Que legal! Depois nós começaremos já o patch 5. Dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Bye, bye!